E o início da semana não começou nada fácil para alguns moradores de Lavras. Na avenida Antônio Vaz Monteiro, na zona norte da cidade, as obras de drenagem da água pluvial transformou a rua em um verdadeiro lamaçal. Essa van que transportava estudantes chegou a atolar uma das rodas, deixando o veículo com a parte traseira suspensa. Tinha ônibus, a prefeitura agarrada, e eu fui passar, passou um tipo na minha frente. Assim que eu passei atrás do tipo, a roda fundou. Eu estava com o carro carregado com 13 alunos dentro do carro, tive que chamar um colega da gente para transportar os alunos e o carro está agarrado até agora. Aí eu creio que nós pudemos tomar uma providência sobre esse assunto, buraco. No bairro Novo Horizonte, no trevo que dá acesso à BR-265, a situação foi ainda pior. Aqui o problema foi agravado por causa das obras de duplicação da rodovia. Nem a moafa jogada pelos funcionários da obra resolveu o problema. E os moradores tiveram que descer do ônibus e seguir a pé.